Olá amigo e amiga de Lagoa Grande do Maranhão. Em poucos minutos quero me dirigir a você, neste dia de comemoração ao aniversário da cidade. Em 10 de novembro de 94, Lagoa Grande tornou-se cidade e hoje, 10 de novembro de 2017, comemoramos 23 anos de emancipação. Eu queria muito nessa data comemorar dizendo que nossa cidade tem se desenvolvido, que a infraestrutura está boa, que o atendimento médico hospitalar é de excelência, que a educação é um sucesso, que a geração de emprego e renda supera a média nacional e a média estadual, que nossa gente é tratada com o respeito. Mas, infelizmente, não é o que penso e não é o que sinto. Como filho de Lagoa Grande, com familiares e amigos, vivendo e sofrendo por falta de oportunidades, de trabalho, de geração de emprego, não posso dar-me o luxo de dizer que essa data deve ser uma grande comemoração. Como representante desta população, nesse dia que deveria ser de festa, sinto uma imensa indignação por termos ainda problemas crônicos, ou que pelo menos parecem crônicos, e que apenas são mencionadas em período de campanha. Ruas e bairros sem pavimentação, povoados sem água, potável, escolas com salas de aula que mais parecem fornos e com péssimas estruturas, estradas vicinais, em péssimas condições de trafegabilidade, faltas de saneamento básico, lixão próximo das casas da cidade, faltas de atendimento sanitário, matador público em condições degradantes, obras inacabadas e que não tenham a previsão de quando serão entregues à população. Precisamos avançar na construção de uma Lagoa Grande com justiça social. Eu quero cumprimentar aos Lagoa Grandenses, guerreiras e guerreiros que nutrem a esperança de uma cidade melhor. Uma Lagoa Grande que seja realmente grandiosa, próspera, inovadora e propulsora de desenvolvimento social. Quero uma Lagoa Grande que cuide das crianças, dos adolescentes, dos jovens, oportunizando a educação, cultura, esporte e lazer, desenvolvendo a aprendizagem e competências necessárias à vida social. E quero uma Lagoa Grande que cuide de nossa população idosa, que já tanto contribuiu com o desenvolvimento de nossa cidade e com a construção de nossa Lagoa Grande. Eu quero uma Lagoa Grande que cuide de nossa gente. E quando digo isso, digo do fundo da alma, de coração, com sinceridade, não apenas um discurso político, que o Senhor possa nos conceder a oportunidade de construirmos juntos a cidade que merecemos. Parabéns ao povo de Lagoa Grande. Parabéns a cada amigo e a cada amiga. Um forte abraço e que Deus nos conduza abençoando cada família e cada irmão. São os votos da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão e do vereador Francisco Cordeiro. Vamos em frente. Está muito grande, está não?